Boas pessoal, tema do vídeo de hoje, novo recorde mundial no xadrez, de facto recorde do grande mestre mais jovem de sempre, estamos a falar de um menino da Hungria, Pap Levente. Ora, ele bateu um recorde que já tinha 19 anos, o recorde era de Sergei Karyakin, que se tornou grande mestre com 12 anos e 7 meses, enquanto que este menino tornou-se grande mestre com 12 anos e 4 meses apenas. Não vamos ver a partida em que ele obteve o título final de grande mestre, mas sim uma outra partida, que foi jogada, salvo erro, em maio deste ano, 2021, em que ele jogou de negras, ele aqui tinha cerca de 2.400 pontos de elo, e jogou contra Plat Vojtek, no Checo, com 2.556 pontos, ou seja, um jogador com um elo bastante mais alto do que o dele. Tivemos uma defesa francesa por parte de Pap, no entanto, aqui com este lance pouco usual das brancas D3. Bem, obviamente que não é isto que eu vos quero mostrar, quero passar aqui para a posição após decorridos 27 lances, e aqui as brancas cometem uma imprecisão, cavalo para E3, pap, prossegue a partida com dama para H3, e agora nova imprecisão das brancas, aqui era necessário que as brancas contestassem o domínio da coluna E com torre de F para E1. Mas não foi isso que as brancas jogaram, as brancas jogaram cavalo para E2, as negras prosseguem com torre para E2, isto é o que faz as brancas não terem contestado o domínio desta coluna. Nesta posição, Vojtek, digamos, quase que ignora o ataque das negras sobre o seu rei, e começa a procura de contra-jogo na aula de dama, com B3. As negras aqui aumentam a pressão no centro, torre de 8 para E4, fazendo pressão sobre o peão branco em D4, brancas trocam em C4, e pap, aqui, captura de cavalo em D4. Claro, porque o bispo em F2 está pregado, as brancas continuaram a partida com dama para D3. Eu vou explicar o que é que quer dizer o bispo está pregado, se o bispo tivesse capturado o cavalo, então, dama por G2 seria mate. Já agora, o lance recomendado pelo computador nesta posição é C5. No entanto, o bispo pode capturar o peão em C5, e permanece ileso, porque dama por C5 descura a casa F3, e dá asa mate em dois lances. Pronto, então, voltando finalmente àquilo que foi jogado no tabuleiro, dama para D3, e aqui, pap, jogou, torre para B2. De facto, a posição aqui já permite que as negras tomem F2. Torre por F2 não só era possível como era a melhor jogada. Vejamos o que é que aconteceria. Depois, torre por F2, cavalo para E2, checo. A melhor resposta seria, rei para F1, e talvez tenha sido este lance que tenha escapado a pap. Cavalo para C3. Isto é um ataque demolidor. Se as damas capturarem o cavalo em C3, as negras não capturam a torre em F2, mas jogam sim dama por H2, ameaçando mate em H1, com vantagem decisiva. Então, pap, não viu torre por F2, e jogou torre para B2. Muito provavelmente com a ideia de dobrar torres na segunda linha. Voitek jogou C por D5. As brancas conseguiram minar o centro, conseguiram destruir o apoio da torre de E4 e angariar um peão passado, mas o ataque das negras é impiedoso. Aqui, mais uma vez, se as negras quisessem, já podiam capturar em F2. E continua a ser o lance recomendado. E este lance é simplesmente demolidor. Vamos ver. Se as brancas capturassem de torre, isto leva a uma rede de mate. Depois de cavalo para E2, cheque, isto força dama por E2, é mate imparável. Ainda nesta linha hipotética, se as brancas capturassem de rei, isto parece menos ardiloso, mas isto perde. Com cavalo para F5, cheque, rei para F3, torre para E8, ameaçando mate em 2, com dama para H5, cheque, as brancas aqui só conseguem atrasar o mate sacrificando material. Decidamente, papo não está virado para a captura em F2. E o que é que ele faz? Ele joga torre de E para E2, dobrando as torres na segunda linha, conforme previsto. O break-tech agarra-se desesperadamente ao peão passado, D6. As negras aqui têm dois bons nuances, cavalo para E6 e cavalo para C6. Cavalo para C6 permite dar mapa D5, cheque, por isso penso eu que deve ter sido por causa disso, papo decide recuar o cavalo para E6, controlando definitivamente a casa D8 e retirando quaisquer ideias às negras de curuar com sucesso nesta casa. As brancas prosseguem com D7. E agora, curiosamente, agora que torre por F2 não é o melhor lance, é tipo a terceira melhor jogada, é agora que papo decide capturar em F2. Era mais meticuloso ter jogado cavalo para D8, bloqueando o avanço do peão definitivamente. Mas não, aqui papo, captura em F2, torre por F2, torre por F2, há ameaça de mate em D2, portanto os próximos lances das brancas são todos com cheque. D8, dama, cavalo por D8, dama por D8, cheque, bisco por D8, torre por D8, cheque, rei para F7. Rei para F2, depois da poeira da batalha assentar, as negras têm o equivalente a uma qualidade a mais, ou seja, têm dama por torre e cavalo e isto é apenas uma questão de técnica. Na realidade, as brancas abandonaram sete lances mais tarde. Aqui, depois deste cheque de torre em A7, papo simplesmente tapou o cheque com a dama, já que a torre fica sem nenhuma casa boa para jogar e a troca de torre por dama conduzirá à promoção inevitável do peão negro em B1. Vamos aguardar com expectativa novas partidas deste jovem prodígio, de certo que nos vai dar muitas alegrias nos xadrez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. Até à próxima.